No Amazonas, após investigação que começou fora do país, a justiça condenou um homem responsável por uma rede que divulgava fotos de crianças. A justiça condenou um homem de 37 anos que compartilhava fotos de pornografia infantil pela internet. Ele foi denunciado pelo Ministério Público Federal no Amazonas. As investigações começaram nos Estados Unidos. A partir do trabalho desenvolvido pelo FBI, foram identificados 700 usuários registrados em cerca de 40 países. Incluindo o Brasil. As informações levantadas pela instituição americana foram encaminhadas à Polícia Federal, que deu continuidade às apurações. Com o trabalho da PF e o parecer favorável do Ministério Público, a justiça determinou o busca e apreensão do HD do computador do homem em Manaus. Uma perícia comprovou que ele fazia parte da rede de divulgação e acesso de conteúdo pornográfico infantil descoberta pelo FBI.